E aí galera, e agora que vocês já viram o que são as fake news e todos os danos que elas podem causar, a gente vai mostrar pra vocês quais sites que fazem a checagem dessas notícias e classificam o que é verdadeiro e o que é falso. Eu sou a Larissa. Eu sou o Leonardo. E eu sou a Emanuela. E a nossa primeira dica é o site Aos Fatos. O Aos Fatos é um site que verifica se aquilo que os políticos de maior expressão do Brasil estão falando é verdadeiro ou falso. Só que pra que essas informações sejam classificadas, elas primeiro precisam passar por uma etapa. Primeiro, os sites selecionam uma informação que tenha maior relevância pra sociedade saber. Depois disso, eles verificam direto na fonte oficial, ou seja, o político que fez aquela fala, pra ver se procede, se ele realmente falou aquilo. Depois disso, eles buscam fontes alternativas, fontes que tenham credibilidade nesse assunto. E por fim, eles contextualizam tudo isso, classificando as notícias em verdadeiro, impreciso, contraditório, exagerado, insustentável ou falso. A Lupa é a primeira agente de notícias do Brasil a se especializar numa técnica jornalística mundialmente conhecida como PED-CHAT. A forma de verificação é bem precisa com a do site Aos Fatos. Elas possuem várias etiquetas para classificação da notícia. E você pode ver cada uma delas de forma detalhada com o endereço que está aparecendo aqui embaixo do vídeo. E pra quem gosta de ficar aí navegando pelo Facebook, que por sinal, tem muita fake news, né gente? Tem uma ferramenta que a gente vai mostrar pra vocês. Você pode acionar toda vez que ficar naquela dúvida se aquele conteúdo é falso ou não. A AFP é a mais nova parceira do Facebook, juntamente com as agências Aos Fatos e a Lupa. Quando o usuário sinaliza que aquele conteúdo pode ser falso, o time de checagem é acionado. Se for verificado que é um conteúdo falso, o Facebook diminui a distribuição orgânica destes posts. Ou seja, tem uma queda na aparição no feed dos usuários. Outra dica legal também é o site Truco. O Truco é um projeto de checagem do site Agência Pública, que é um site de notícias. Eles verificam falas de políticos também. O maior objetivo deles é aprimorar o discurso público e a democracia, fazendo com que os políticos se responsabilizem de verdade por aquilo que eles falam. Na dúvida, não curta e não compartilhe.